Mais um vídeo, mais um vídeo para Clayton, o primeiro Vingador, a gente tava gravando os vídeos infantis, cadê, vai de continuar não, não parou? Os vídeos infantis porrificados e a gente não conseguiu terminar, enquanto o Clayton tá ali assistindo o prato dono. Ele revelou, tu viu? Ele revelou o rosto. Ele revelou o cara, o dono do canal? Ele revelou. Revelou o rosto. E a gente tava nessa parte aí, não foi, Clayton? Vamos mostrar o que resta. Tava faltando sete minutos. E aí, vinte e quatro segundos. Vamos terminando, fazendo a parte dois aqui. Qual é Dora? Há! 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 É igual que a Ifan era Lolis, a Ifan tinha chicas sem ser gringas, algo em sério, se não tu quer um carinho de franquia, como uma cenadora, com um óculos, com um teto gigante, exato. Dora Exploradora, Dora Aventureira. É só sacanagem pros desenhos animados, cara. E agora? Hello Kitty, é? É. 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 Será que vai descer a mão agora? Hã? Só que ele é deitado. Olha só. Tô filmando. Que parada troncha da pô. Parada troncha da mulher, sabe? Ele desenha muito troncha. E não tem outra coisa que fazer. É. Hã? 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 São ali Bilton. Hã? 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 Não vai dar a tom, cara. ... Mulher ajudando. Eu não mostrei nem ele. Esse agora é o último. Vai passar um chance que é bem no final. Esse é o último, né? É, é porque vai dar um chance que é bem no final. Vai dar um zoom. Esse é o último. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Agora eu acho que é um chance que é bem no final. Agora eu vou dar um chance que é bem no final. Eu vi. Eu vi. Eu vi que é assim. Papai, pega! Que loucura é isso aí? Que loucura! Que loucura é isso aí. Ah, eu vi. E aí, ela vai entrar na dos aqui. Amei 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 É Moitava É aqui Eu vou pegar a caneta. É o que? É porque isso aqui é diferente. Acabou? Não, isso aqui é diferente, é a parte 2. É a parte 2. A parte 2 desse cara aí. Desse youtuber. É. Isso aqui. E qual é que permite? Qual é que o YouTube permite? Não sei como o YouTube permite, né, Clayton? Ele vai revelar, vai. Camisa do justiceiro. Né? Esse é o cara do YouTube que faz esses vídeos aí. É, ele revela. É um monstro. Muito. Olha só. Olha alguém falando. Tu viu alguém falando? As pessoas... Comentários. Eu acabei de comentar, falou. Faz coisa de coutinho. É. Então... É, eu acabei de perguntar muito nisso. Não sei como, cara. Vai pra cá. É, porque a versão dele é anterior, a versão anterior. �� Gala é anterior. Que opende. Ai, cara... Da vez é o Mickey. I'm watching it. Desa vez é agora o Mickey. I'm watching it. De 와 o Mickey. E agora o que? Deixa eu ver aqui Sofia A água precisa Sofia A gente tem até DVD dela, né? 183 183 episódios A gente tem, né? DVD dela Tem 183 episódios 183 episódios 183 episódios 194 204 215 205 204 205 215 215 215 255 O braço acho que não vai acontecer. Só. É o botão de jelly, é antigo. É o botão de jelly. É antigo, dá pra tirar uma coca aqui, é antigo. Olha o que tá acontecendo. Tem 191. É um episódio. É um episódio. O que é essa? Ah, acho que dá um e tu, é. É da luna e tu, né? É? É, aqui é a coelha, é um e tu. É. É a coelha. É. Você te ama demais. É? É. 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 É um ato assim carinhoso. É. É um ato assim carinhoso. É um ato assim carinhoso. Os carinhosos também é. É. Tem que, tu viu? 255, né? É episódio. O que é um ato então? Tem que sub comfort solar. É um ato assim carinhoso. Quando vai vem, quando vai ter.. É um ato assim carinhoso, Getä, ofiguá você vai exhibition de humanidade, um taponinho. Ah, sim. Ah, o diabo. Pra ver se eu for Beni, que você me mandaar, eu não gorrava com as longas. E aquilo que você pode, que você pode não ser mais importante. É até Mickey, hein. A casa do Mickey, né? Aquela parte ali. O Mickey. 209 Episódio É porque são as evoluções São É porque você conhece as evoluções Olha, dois antigos, tu viu? Da primeira temporada. Eu gosto de estar aqui, né? Olha quem. Gatona, tua uca. Super poderosas. De um teste, na catrampo. Tu viu? Tu viu? Sim. Não, não, não. Isso aqui não repete, bacana. E fuleraio, né? Ele tá falando lá e ficou escuro. É isso aí. A gente daqui a pouco vai tá terminando. Mais um vídeo de Clayton, o primeiro Vingador. Essa foi a parte dois, né? Desses vídeos aí, meio coisados. A gente continuou aqui assistindo também, Pato Donald. O que é que tá acabando? Esse Donald aí? Mas é pra mostrar que a gente deu continuação ao vídeo que a gente tava gravando, que tava passando Pato Donald. E a gente começou a gravar outro vídeo e ainda tá passando Pato Donald. Isso aqui é um desenho clássico, é um desenho do YouTube. É, só que a gente vai se despedir dessa parte de hoje e vamos postar. Fui!